Bem, enquanto algumas pessoas estão procurando o trabalho perfeito, outras estão aprendendo como fazer o seu trabalho atual com perfeição. Se você não tem certeza de qual grupo você pertence, então é hora de ver alguns trabalhadores fazendo o seu trabalho com perfeição e descobrir. Mas primeiro, se inscreva aqui no canal, toque no sininho e então você receberá um bônus. Veja como esta equipe de limpadores trabalha junto com uma máquina bem oleada e limpa o chão com a velocidade de um tsunami. E esse cara é preguiçoso demais para voltar para a segunda viagem, então ele pega todo o conteúdo da van. Tente contar o número de bagagens que ele está carregando e escreva a resposta nos comentários. Você não precisa secar o local de trabalho para este operador de escavadeira, porque ele é o rei da gravidade. Olha, se eu fosse ele, eu definitivamente trabalharia com roupas de banho. A maneira como esses caras colocam concreto perfeitamente deve ser o novo padrão de lisura, né? E agora a gente vê como uma máquina faz isso. E de quem é melhor, hein? Dê o seu voto aí nos comentários. Esse cara pode facilmente lidar com uma carga de 19 tijolos pesando 66,5 kg. 147 libras aí na cabeça. Enquanto isso, você fica reclamando da sua esposa de 50 kg pendurado no pescoço. Sério? Você nunca vai adivinhar o que esse caminhão está carregando. Uma lâmina de 40 metros e 131 pés e um moinho de vento. Isso definitivamente não veio do AliExpress. Esse cara foi mandado descarregar alguns canos, mas ninguém lhe deu instruções. Então ele improvisou. Billy Jay, it's not my lover. She's the good place that I don't want. Esse cara tem um trampo, hein? Lançaram um navio de 20 mil toneladas na água. Se ninjas descascassem a couve-flor, esse cara seria o professor. Quer saber o que esse profissional está fazendo agora mesmo? Preparando o asfalto para compactação. Veja como esse cara faz o trabalho sem falhas com a mão direita e ainda usa a mão esquerda para verificar se tem erros. Sem sequer acordar, hein? Pensava que com certeza esses caras estavam fazendo algo aí para o Senhor dos Anéis. Até eu perceber que era uma cerca de metal aquecida a mil graus Celsius. O trabalho em si não é a parte mais difícil desse trampo aqui para essa tripulação. É desmontar os andames depois de terminados. Irmão, esses caras têm nervos de aço. Esse cara descobriu uma única maneira de ganhar dinheiro sem sequer olhar para cima da sua maçã favorita. E os amigos chamam de o ombro sábio do Jeff. É por isso que a geração que cresceu em Tetris é muito mais legal do que a que cresceu em Minecraft. Então, como eles saem dos... Quer saber como ganhar 40 mil dólares e trabalhar apenas dois dias por ano? A cada seis meses, o alpinista Kevin Smith sobe ao topo de uma torre de televisão de 457 metros para trocar a lâmpada. Isso parece ser o dinheiro mais fácil do mundo, mas você ainda não vai me pegar lá em cima, não. Se eu soubesse que limpar uma cerca poderia ser tão difícil, eu não teria perdido aí um ano prometendo a minha namorada que eu iria me dar bem com ela. Essa corrente é poderosa o suficiente para nivelar uma cidade inteira, mas não o suficiente para derrubar esse cara determinado aqui, o motorista e seu caminhão de 10 toneladas. Alguém deve ter realmente precisado desses troncos, né? O que é mais pesado? Um quilo de aço ou um quilo de isopor? Bom, isso realmente não importa quando esse cara pode empilhar isopor em pilhas tão simétricas. Quantos golpes você acha que seriam necessários para demolir uma estrutura tão grande? Errado! Apenas um quando os profissionais fazem isso. Ah, mas esse cara nunca disse para ele não jogar comida, isso é o que aconteceu. Primeiro, tente contar quantos tijolos esse cara está carregando e depois responda a pergunta mais importante. Como eles estão ficando de costas para ele? Quantas pessoas são necessárias para cobrir uma almofada de 25 metros de granulação perfeitamente redonda com concreto? Apenas 11, mas eles estão totalmente sincronizados. Tá, eu aposto que você nunca viu um tubarão tão preguiçoso. E aí, isso não é um bife, não. Veja como ex-trabalhadores destemidos escalam quase 300 metros de altura em linhas de energia. É assim que eles descem. E o que eles fazem quando querem ir no banheiro? É assim que os geradores de parques eólicos são montados 123 metros, 403 pés no ar. Quanto tempo você leva para estripar aí um peixe? Uma hora? Bom, esse cara pode fazer isso em 10 segundos. No Cairo, basta uma pessoa para entregar um lote inteiro de pão fresco da padaria diretamente para a loja. E o pão ainda está quente quando chega lá. A única coisa mais difícil do que arrancar um adesivo de um pacote é acompanhar esse cara enquanto ele os coloca. Você nunca vai adivinhar como as equipes táticas vietnamitas usam bambu em seu trabalho. Estes caras estão mesmo limpando o gramado? Na verdade, eles estão derrubando a grama artificial com areia para fazer parecer a coisa real mesmo. E agora, pela primeira vez, você vai ver o método mais eficaz de captura de atum do mundo. Tente contar quantos peixes eles capturaram em 5 segundos. E depois, tente imaginar quanto eles capturaram em uma hora. Qualquer pessoa que tenha medo de montanha-russa não deve definitivamente entrar no carro desse cara. Como é que ele não passa mal, hein? A humanidade ainda não inventou um dispositivo capaz de dividir perfeitamente 9 metros em 2, mas ninguém disse isso a esses caras no sul da Índia, com nada além de um martelo e um cinzel. Prepare-se, porque você nunca viu um estacionamento tão satisfatório em sua vida. Trabalhe sempre de forma mais inteligente, não mais difícil. Este chefe encontrou uma maneira de cozinhar batatas fritas de milho para toda a cidade de uma vez. Claro, desde que camelos famintos não sigam o cheiro. Honestamente, este operador demoliu um prédio com um balde e escavador mais ternamente do que minha mãe costumava me cobrir com cobertor. Você tá prestes a ver e a aprender como salvar um navio de uma inundação. Apenas dê um tempo pra esse cara. Olha, eu espero que ele tenha rolhas pra cada buraco, viu? O que os cavalos do Skyrim e as escavadeiras no mundo real têm em comum, hein? Eles são imunes à gravidade. Eu não sei quanto tempo levou pro barman montar isso, mas eu tô preparado pra esperar o tempo que for preciso se isso significa que eu posso ter isso na minha próxima festa. Esta é uma das maiores cargas do mundo. É um reator nuclear, pesando 1.048 toneladas. E olha, foi transportado usando dois reboques hidráulicos e dez motores principais. E eu ainda tenho medo de transportar a minha bike no teto do meu carro. Você não vai acreditar como esses cabos gigantes são feitos. Esse cara dobra manualmente dezenas deles em um grande. O que poderia ser mais difícil do que pousar um helicóptero no convés de um navio durante uma tempestade? Tente isso da próxima vez que você perder o controle. Este cara precisa de apenas 100 segundos e uma pequena motosserra pra cortar uma árvore de 100 anos de idade. E isso é a prova de que o tamanho da serra não importa em nada se está nas mãos de um profissional. Usando um martelo comum, este cientista recupera uma amostra de mil graus Celsius diretamente da lava, como se fosse queijo derretido. Eu não sei o que é mais impressionante, o tamanho daquela coisa ou as habilidades de corte desse cara. Imagina o que aconteceria se você lhe desse um pincel e o levasse pra grande muralha da China. Se o The Flash fosse um barman, ele poderia abrir 26 garrafas em apenas 8 segundos. Quanto mais, melhor, né? Então, se você se sente suficientemente inspirado pra finalmente pegar aquela prateleira na parede, não deixe de inscrever aí nos comentários e nos dizer qual dos funcionários de hoje foi seu favorito. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo, hein? A gente se vê na próxima. Tchau! A gente se vê na próxima.